Ó, fumaça, luzes, fogos fazem parte de eventos, né? Tanto públicos quanto particulares. Tornam as festas bem mais bonitas, encantam os olhares, né? Mas é preciso muito cuidado, viu? Pra que o uso desses artifícios não acabem em acidentes. Até os famosos já enfrentaram alguns, viu? Veja na reportagem da Francis Telles. O vídeo mostra quando o cantor Zé Felipe quase se queimou durante um show. E o cantor Matuê ficou bem no meio de rajadas de fogos em uma apresentação na cidade de Uberaba no mês passado. Apuro também passou o cantor Xan de Avião em um show em São Paulo. A labareda de fogo quase atingiu o rosto dele. Outro cantor que teve problemas com efeitos especiais foi Gustavo Lima. O embaixador se assustou com o disparador de fumaça. Em outro momento, durante a apresentação, ele coloca o pé no lançador. Isso aconteceu em uma apresentação na cidade de Caldas Novas. Para com essa fumaça, filho! Só queria esclarecer aqui, pessoal, que foi um problema técnico que teve lá. É normal isso acontecer, né? Os cilindros de CO2 que fazem aquela fumaça lá, deu um curto lá e o pessoal não conseguiu fechar, não conseguiu reverter a tempo. E ficou um tempão naquela nuvem, né? Mas está tudo certo. De vez em quando, acontece mesmo. Os efeitos especiais fazem parte do show. Mas é preciso tomar muito cuidado para que o artista e nem as pessoas que estão no palco tenham algum imprevisto, passem por algum susto. Quem vai falar com a gente sobre dicas de segurança é o Gilmar, que é empresário da área de efeitos especiais. Gilmar, tem que tomar muitos cuidados para que o show ali não acabe de forma inesperada. Sim. A gente tem uns equipamentos que a gente vai demonstrar aqui. Para começar, tem a máquina de detonação, para a pessoa ficar afastada e ficar bem tranquila na hora que for executar o show. Aqui tem uma base aqui que ela leva o canudo da Serpentino, que seja o papel metalizado, e tem a base também que vai o GERB, que no momento exato a pessoa vai detonar. Seria isso. E aí vai dando a sequência no show, depende de quantos efeitos que ele for fazer. Fazer um efeito, dois ou três efeitos, é a vontade do artista lá na hora. Ele acompanhou a evolução do mercado, que sempre tem novidades, para todo tipo de festa. Aniversário, casamento, para locais abertos e fechados. Mas o importante é tomar cuidado, principalmente quem vai disparar. Na simulação, na porta da loja de Gilmar, ele mostra a maneira correta de soltar o disparador de papel. Aponta para cima e tem que observar se não tem o perigo de acertar um telhado, fios ou árvores. Para evitar esses sustos no palco, o certo é não abusar do limite de segurança e ter um responsável atento no local da apresentação. Fazer com medida de segurança, dentro das normas. E tem que ter um técnico para poder executar esse tipo de procedimento. Eu imagino que na hora da apresentação ali, o cantor deve se empolgar e chegar mais perto desses equipamentos do que deveria, né? Provavelmente deve ter uma sinalização ali no palco, mas imagina só, o cantor está ali olhando para aquela multidão, né? Às vezes com aquele tanto de luz batendo nos olhos, não consegue enxergar ali aquele limite. E acaba se aproximando um pouco mais e aí esse tipo de incidente acontece. Graças a Deus nada de muito grave, mas pode acontecer, né, gente? Imagina só um fogo desse subindo no rosto, queima tudo, né? Queima cílios, queima sobrancelha. O Zé Felipe, inclusive, não foi a primeira vez que aconteceu. Essa aí foi uma que aconteceu com ele lá no Pará, mas já tinha acontecido antes, em uma outra ocasião, teve um acidente também. Isso serve de alerta para as pessoas que vão usar isso em casa, até para foguete, aqueles foguinhos, tá, gente? Eu mesma conheço pessoas que já se acidentaram em casa com isso, tá? Às vezes o foguete foi para o lado errado, foi para o lugar errado, bateu numa parede e voltou em cima das pessoas. Então, tem que tomar muito cuidado. Essa velhinha que solta fogo também, se tiver coisinha de papel, aquele papel crepom em volta, isso é danado pegar fogo, viu? Isso vai incender o negócio todinho. E aí alastra, né? Tem que tomar muito cuidado.